Sempre que tem uma facilidade vinda do governo, do meu ponto de vista, é algo que vai resultar em que? Sim, em imposto. E agora eu não acredito que vai ser diferente. Veja isso, com foco na segurança, resolução do Conatran facilita registro de ciclomotores. E aqui também tem a questão da bicicleta elétrica que entrou na definição. Então vamos lá, facilitar. Quando o governo vai fazer alguma coisa que dificulta a vida das pessoas, existe alguma matéria falando que ele... Existe um posicionamento oficial dizendo que ele vai dificultar? Isso daqui é uma matéria oficial do gov.br. Ele fala alguma vez que vai dificultar? Nunca, nunca é pra dificultar. Quando ele vai tirar sua liberdade, ele fala que é pra tirar sua liberdade? Não, o governo sempre vai falar que é pra sua segurança. Então você vai trocar segurança por liberdade. É sempre essa história, né? Uma suposta liberdade. Então agora, saiu aí uma nova resolução que define cada um dos veículos. E daí a gente começa a ficar de olho liso, né? Veículo de duas rodas ou três rodas com motor de até 50... Sim, até 50 centímetros cúbicos. É isso que significa. Limitado a uma velocidade máxima de 50 km por hora. Então isso daqui oficialmente é um ciclomotor. Bicicleta, veículo de propulsão humana dotada de duas rodas, não sendo, para efeito do Código de Trânsito Brasileiro, CTB, similar a motocicleta, motoneta e ciclomotor. E temos aí os equipamentos de mobilidade individual autopropelidos. Patinetes, skates, monociclos, motorizados, tá? Então assim, de primeiro momento você olha pra situação e fala assim, não, os caras estão só definindo aí o que é cada coisa. Pois bem, né? A gente sabe que quando se trata do governo, não tem muito disso, né? Não tô falando que é, ah, é governo Lula, não é isso. Não é porque é do senhor Inácio que o negócio é assim. É que normalmente as coisas não vêm numa lapada só, elas vêm de forma gradativa. Igual um tempo atrás, criaram uma lei aí chamada, uma lei pra definir o que é amor. Hum, então quer dizer que eu, Marcos, com 35 anos, preciso que uma lei, eu, eu que já tenho esposa, já tenho uma filha, eu preciso de uma lei que me ensine, uma lei que me ensine o que é amor. Puta que pariu, cara. O que que seria de mim se não soubesse o que é amor definido pelo governo? Caramba, hein? Nossa, cara, que bom que o filho da puta chegou lá e criou uma lei definida, gastou o dinheiro do meu imposto pra me ensinar o que é o amor. Nossa, tô maravilhado. E daí, a gente já sabe que no fim das contas a gente vai, vai, vai saber pra que que essa lei serve, né? Com o passar do tempo a gente descobre. Essa daqui vai ser a mesma coisa. Muito provavelmente vai, é, ser revertida em algum tipo de imposto, algum tipo de, é, cobrança. Segurança, então, assim, se eu nesse momento já fosse o cara aí de comprar empresa, por enquanto só sou o cara de investimento, de trade, renda passiva, e renda passiva, aliás. Então, eu ainda não faço isso. Mas se eu já tivesse no jogo de comprar empresa e abrir novos negócios e colocar outras pessoas pra tocarem, Eu apostaria, sinceramente, na venda de equipamentos de segurança, EPIs para bicicletas elétricas, ciclistas e tudo mais. Eu acredito, principalmente pela internet, tá? Porque eu prevejo aí um conjunto de novas obrigações, prevejo aí novos impostos a serem lançados e essa demanda vai aumentar, tá? Então, não é facilitação nenhuma que tá vindo aqui, é só coisa ruim do meu ponto de vista. Ah, Marcos, você é muito pessimista. Tá, vamos esperar pra ver o que que rola de agora em diante.